Música Meus amigos Armindo Veira Júnior da Cia da Abelha, a gente que coordena o canal Cia da Abelha e trabalhamos todos os dias vários vídeos, vários materiais para você otimizar o seu trabalho e potencializar a sua produção de mel no seu apiário. O nosso objetivo é fazer você crescer o seu trabalho, porque você crescendo, a Companhia da Abelha também cresce. Hoje a gente vai trabalhar uma temática que todos perguntam e direto eu recebo telefonemas, mensagens de WhatsApp, perguntando sobre o que é calendário apícola, né? Calendário apícola, pessoal, é esse material que vocês estão vendo aqui atrás de mim. Rapidamente eu vou mostrar para vocês, inclusive, esse aqui é o calendário apícola no tamanho e formato A3. que a gente distribui para a turma que vem aqui fazer os cursos presenciais da Companhia da Abelha, tá? O calendário apícola, ele normatiza, ele organiza e traz o planejamento para o nosso trabalho dentro do apiário. A gente que está aqui agora no centro-oeste, que está na região sudeste do Brasil, é período de entre safra. Entra agora novembro até meados de março, é o período de chuva, tem que alimentar as abelhas, cuidar dos enxames, que senão as abelhas morrem. Mas no restante do Brasil, no nordeste brasileiro, a partir agora de dezembro para janeiro entra florada. No sul do Brasil já é florada. Desde o final de setembro para outubro já tem apicultores até colhendo mel. Então não é todo o Brasil que o calendário é igual. A gente tem cinco regiões do país onde existe um comportamento diferente para o clima, para o tempo, para a pluviometria, para o período de seca, para o período de chuva. E as abelhas, elas seguem esse conteúdo no que diz respeito às questões ambientais. Em cada época do ano, em cada região do país, existe um comportamento diferente das abelhas, de acordo com o clima que é imposto a elas. Dessa maneira, quando nós da Companhia da Abelha começamos a desenvolver esse calendário, esse é um material inédito, que apenas a Companhia da Abelha desenvolveu ao longo desses últimos 30 anos, a gente procurou reunir as informações de pluviometria, de chuva, período de safra, período de entre safra, época de colheita de mel, época de captura de enxames, a época que você vai estabelecer os processos de espalhamento de caixa isca para povoamento de apiário. Tudo isso a gente procurou reunir e colocar dentro do calendário. Existe o manejo pré-safra que você faz antes da safra, existe isso dentro do calendário, a época que você vai trocar rainha, a época que você vai trocar favo velho, a época que você vai alimentar, tudo isso está dentro do calendário apícola. E dessa maneira, você não consegue estabelecer um bom trabalho dentro do seu apiário se você não tiver o calendário apícola muito bem fundamentado e muito bem compreendido do ponto de vista técnico para você implementar tudo o que precisa no apiário. E aí você deve estar se perguntando, do outro lado da tela, como que você faz para adquirir esse calendário apícola. Você tem duas opções para poder adquirir esse calendário apícola. A primeira delas é você estar participando conosco de algum curso presencial conosco aqui em Goiânia. Essa é uma opção que você tem. Você faz a inscrição e vem participar do treinamento. A outra opção é você clicar no link que está aqui abaixo, no descritivo desse vídeo, logo abaixo. Quando você clica nesse link, você vai acessar a plataforma para poder fazer a aquisição do nosso curso online de criação de abelhas que a gente está lançando. Só que tem um detalhe, esse curso online está com as últimas vagas dele. Ele já está praticamente já completo, preenchido todas as vagas e ele só vai estar disponível até amanhã, domingo. Você vai ter até a zero hora de amanhã para poder estar adquirindo esse curso. Adquirindo, você vai estar recebendo como um dos bônus, tem vários bônus, mas como um dos bônus o calendário apícola. Não só o calendário apícola da sua região, mas os demais calendários apícolas que convergem em outras regiões do país. E adquirindo também o todo detalhamento técnico do manejo pré-safra. Isso já vai estar disponível para quem adquire o curso online para criação de abelhas. Só relembrando então, meu nome é Armindo Veira Jr. aqui da Cia da Abelha. Para a gente é um prazer e uma alegria estar com vocês. A gente quer que você, se você gostou desse vídeo, assine o nosso canal, ative o sininho para receber as nossas notificações e receba sempre as nossas informações técnicas a respeito do mundo das abelhas. Aqui nós respiramos abelhas 24 horas por dia. E a gente quer você com a gente, porque isso é só saúde e alegria. Um fraterno abraço a todos e até breve! Música